Oi, meus amores, boa tarde, tudo bom? Hoje eu vou passar bem rapidinho para deixar um tema aí de reflexão para vocês, que é algo que eu estava refletindo hoje e achei que vale a pena dividir um pouquinho a minha angústia e talvez as minhas descobertas com essa reflexão com vocês. O tema é resistência. Que força é essa da resistência? Ao que devemos resistir? Por quanto tempo devemos resistir? Como resistir? Esse conceito da resistência, possivelmente não só dentro da psicologia, dentro das questões da alma, mas também em outras áreas da nossa vida, da nossa existência, ela tem no mínimo dois sentidos. Um é aquela resistência do teimoso, é aquele que fica e resiste, resiste à mudança, resiste ao novo, resiste à crítica, resiste a um comentário, resiste... resiste! Ele resiste, ele é teimoso e ele não quer saber de sair da zona de conforto, né? Ele quer se manter lá, quentinho, mesmo que não esteja tão bom, mas o conhecido, mesmo ruim, acaba sendo sempre melhor que o desconhecido, né? Então, esse seria um lado, um significado de resistência. E o outro significado é diametralmente oposto, né? Que é a resistência vinculada à questão da força, da resiliência, né? A resistência de se manter de pé quando surge algum problema, quando surge um obstáculo. Então, onde que... como que eu localizo essa diferença, né? Como que eu descubro até que ponto a minha resistência vai operar, está operando a meu favor, no sentido de me manter firme mediante um obstáculo, em direção àquele meu objetivo, em direção à meta, em direção ao propósito. E quando aquilo passa, ultrapassa o limite e passa a ser uma amostra evidente de burrice e teimosia. Porque eu só vou bater, bater, bater e vou cortar minha mão, vou quebrar minha mão e não vai abrir a porta, né? Existem coisas que a gente percebe que por mais que a gente lute, que a gente queira, que a gente sonhe, que a gente projete, tem um limite, que é o limite humano, que é o limite da matéria, que é o limite da vontade do outro, do livre-arbítrio do outro, das circunstâncias da natureza, das circunstâncias do mundo. Então, assim, pros nossos objetivos e as nossas metas, acaba tendo sempre um limite, né? É por isso que eu sempre gosto de trazer aquela sabedoria dos epicuristas, que é mais ou menos assim. Você não mede a sua felicidade, você não pauta a sua felicidade pelas coisas que estão externas a você, pelas coisas que não dependem de você, pelas coisas das quais você usa, você vive, você usufrui. Você deve pautar a sua felicidade dentro daquela possibilidade das coisas, do campo das coisas que você controla. E qual é o campo de controle que a gente tem, o único que a gente tem? O controle emocional, mental, físico, prânico, de como eu lido com as situações que se apresentam a mim. Eu só posso controlar isso, a minha reação, a minha resposta. Como eu vou me sentir depois daquilo, como eu vou me comportar depois daquilo. Se eu vou ficar caída no chão ou se eu vou levantar. Se eu vou levantar com elegância ou se eu vou levantar já querendo socar o cara que me derrubou. Então, quer dizer, tudo isso, sim, tá dentro do meu controle. Mas o cara me empurrar e eu cair no buraco não está no meu controle. Então, a minha felicidade não deveria ser pautada nisso. Gosto demais desse tipo de sabedoria. E acho que se aplica bem a essa questão, a essa reflexão da resiliência. Quer dizer, quando é que eu já estou indo para um lugar, para uma zona de guerra onde eu não tenho mais armas, onde eu não tenho mais forças. E insistir significará a minha morte. A minha morte física, a minha morte emocional, a minha morte material, com perda de dinheiro, perda de coisas. Bom, refletindo sobre isso, eu cheguei a uma conclusão, não sei se todos vocês concordam, mas como eu disse, fica o tema aí para a gente poder refletir e meditar. Que o limite é passar por cima dos meus valores. Passar por cima daquilo que a minha consciência, daquilo que o meu imperativo categórico de ética e de moral diz que eu não devo fazer. Porque todos nós temos um imperativo categórico de ética, de moral, independentemente de ética e moral imposta pela sociedade, pela cultura ou ensinada pelos pais. Independe, nós temos, o ser humano tem essa orientação. A gente já nasce com isso. Isso, logicamente, vai sendo moldado, vai sendo aprimorado conforme a gente desenvolve a nossa personalidade. e com certeza acaba tendo a influência de todos esses veículos externos, a começar dos nossos pais, da família onde a gente está inserido. Mas, definitivamente, existe algo muito particularizado, muito nosso, muito ligado ao nosso próprio temperamento, ao nosso DNA, que já nos coloca numa posição ali, um caminho, uma frequência do que nós achamos que faz sentido e que não faz sentido pra nós, pros nossos valores éticos e morais, né? Ainda que conceituar ética e moral eu venha aprender só depois. Mas eu já sei mais ou menos o que é certo e errado. Trocando em miúdos é isso. Então, eu acredito que o limite entre lutar pelo que se quer, lutar pelo sonho, lutar pela manifestação dos seus ideais e desistir quando, de repente, isso realmente não for viável, né? Saber a hora de desistir, saber em que momento desistir, saber se devo desistir. O limite, a régua, é exatamente essa questão de passar por cima de mim mesma, né? Então, se eu passo por cima da minha moral, da minha ética, aí eu acredito que eu tô sendo inescrupulosa comigo, acredito que estou sendo pouco respeitosa comigo, irresponsável, e, com certeza, os resultados, as consequências dessa minha ação não vão ser legais, não vão ser positivas de forma alguma, serão destrutivas. Então, é muito importante, pra gente fechar, né? É muito importante que cada um de nós saiba no que que se baseia os nossos valores, né? Qual é a nossa referência? O que pra nós é certo, é justo, é bom, é belo, é verdadeiro? E o que não é? Mesmo que fira algum contexto de regra social ou cultural. Então, o que que é o bom? O que que é verdade? Existem coisas que são absolutas e tem coisas que são relativas. E acho que essa análise e depois essa síntese dentre os absolutos e os relativos, a gente chega ao nosso próprio referencial, a nossa receita de compreender quando que eu devo abandonar um sonho, parar de resistir ao não que a vida tá me mostrando ou quando eu devo avançar. Ou seja, quando eu devo resistir aos nãos da vida e seguir em frente. Tá? Então, fica aí esse tema pra reflexão de vocês. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Legenda Adriana Zanotto